Aqui as ruas de Fortaleza são lindas, viu? Mestre, se você rodar de uma vez aqui, dá para defender o feijão? Rapaz! Não serve como bico, sabe? O arranjal do combustível, mas aqui, você para fazer as coisas são tão baratas, e você para fazer 150, aí você tem que rodar muito, viu? E se eu lhe disser que o Uber é a solução para o problema da mobilidade humana no Brasil? Não, deixa eu... O Uber é uma solução? Deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo bem, é uma solução. Agora o Uber, só dá para o passageiro e principalmente para a empresa Uber. O passageiro tudo bem, ele quer preço, quer desconto, quer passageira maravilha. E ele não tem culpa do passageiro, quem é que não quer, né? Agora, o que lasca mais é o Uber. De toda corrida, ele leva 25%, entendeu? Você pode mandar sua mensagem... Sem fazer nada, ele é só um aplicativo... O clientel, mas toda corrida é de 5%, entendeu? Você para rodar aqui, se você... Se você for pagar o carro, for viver daqui, sustentar sua família, você morre de fome, viu? Aqui só dá, por exemplo, no meu caso, aqui eu uso como bico. Entendeu? Porque eu tinha esse carro, o carro está pago, eu era taxista e vendi meu táxi. Estava com esse carro, rapaz, depois eu vou dar uma voltinha no Uber, e vim dar uma voltinha no Uber até... Até... Duas horas, três horas, eu volto, só até esse horário, sabe? De 8 até esse horário. Tire à esquerda na área de temperatura. Por exemplo, olha, eu agora. Olha, isso aí dá pra cima agora. Olha a válvula do gás que deu vazamento. Foi 220. Aí a gente tem lá de 200. Semana passada eu gastei 802 reais no prato. Com licença pessoal, vício, partilho... Tá mil reais de dinheiro, daqui eu tiro os dinheiro. Né? Tá então no Uber você precisou do quê? Você teve que fazer o quê? Só pra mandar o documento... Do carro... Do aplicativo... A gente tá querendo agora carro mais novo, né? Tem isso também? A Uber é de 2008 pra cima, a 999 não. De 2010 pra cima. E agora um taxista, ele precisa de 100 mil reais pra ter uma placa. Precisava. Precisava, hoje não precisa mais não. Eu tenho uma placa lá em carga... Eu tinha o táxi... Vendi... Só o carro... Fiquei, tô com a placa lá em carga... Posso botar isso nesse carro? Vou botar pra quê? Se não tem mais praça... O Uber é nova... Os aplicativos acabou com os taxistas. Aí eu... Saí da praça. Você gastou quanto no carro agora? Agora? Nesse carro... O que foi que você fez nele? Como é? O que foi que você fez nele? Nesse carro aqui... Eu troquei a junta da tampa... Da válvula que tava no vazamento... Troquei os discos... Troquei as partilhas... Disco de freio... Pega as partilhas... É... Troquei as partilhas... Troquei o braço de direção... Troquei os tirros... Tem tudo isso... Janta a nossa médica... E hoje eu troquei a válvula... Do... Do cilíder do gai... Você tá quanto tempo no Uber? Um... Três... Tá vendo aí, David? No quê? De quanto que você gastou? Até 1.050 reais... 1.050... O meu... O meu... Pra mim tirar o dinheiro agora... Qualquer coisa... A Uber... Eu tô sabendo que... Eu tô fazendo a permitação... Tá caindo de quarta-feira... Tá funcionando... Tá funcionando... Vou pagar no dinheiro da corrida... Eu sei... Olha aí, mestre... Do meu... Fui trocado os coxinhos dianteiros... Colão de direção também... Fui trocado os pivô... Estavam... As molas traseiras... Trator disco tolar... E... Tá faltando ainda fazer... O alinhamento de... Alinhamento e o acampagem... Isso aí já tá em mim 600 e pouco... Ainda... Ainda... Falta fazer isso aí... Né... Falta fazer isso aí... Tá pensando em entrar no Uber? Tem... Eu? Ele aqui? Não sei... Acho que não... Eu não tenho carteira de habilitação... E eu não tenho automóvel... E não tem automóvel? Não... Rapaz... Se você tiver automóvel... Tiver parte... Tiver aplicação... Não tiver outro emprego... Estava todo dia sem ganhar o seu dinheiro... Todo dia... Você ganha seus 100, 100 e pouco reais... Agora... E rodar... E mais... O motorista... Homem de Uber... Tem que tomar um cuidado... Quando for transportar mulher... Todo motorista de Uber... Homem... Devia instalar uma câmera... E gravar... A viagem... Que é feita por mulher... Porque... Tem muita mulher que faz falsa denúncia... De assédio sexual... Contra motorista de Uber... E o motorista... É simplesmente banido... Da plataforma... Sem... Ambra defesa... E contraditório... Teve um motorista de Uber... Lá em... Em Santa Catarina... Que chegou a ser banido... Da... Da plataforma... Por... Assédio sexual... Só que ele conseguiu provar... Que a mulher mentiu... Através de... De uma câmera... Que ele instalou no carro... Que ele gravou a... Ele gravou a... A corrida... E na corrida... Era... A mulher... Que dava... Que dava... Que dava dando em cima dele... E ele não correspondeu... A investigar dela... Cê tá me entendendo? Mas eu... Por isso que eu... Quando eu pego a mulher aqui... Eu... Bom dia... Boa tarde... Se ela... Falar comigo... Eu falo... Olha... Eu não dou uma palavra... É... Mas aí... Aí... Fica caracterizado o seguinte... É... A sua idade aí também... Pelos cabelos brancos... Já... Já existe... É... Mas a gente tem que ter cuidado... Até porque... Não... Tem que ter cuidado... O mau caratismo... Tá aí no mundo... Gente mau carada... Tem todo lugar... Você tem que ter cuidado... Até do que você vai falar... Porque as vezes a mulher... Mesmo pela habilidade... A mulher pode achar... Que eu tô com seguimento... Com ela... Que eu tô... Pois é... Não é exatamente... Corta logo... Silêncio... É... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Não tô nem levando trabalho... Bom dia... Boa tarde... Só isso... Se ela conversar... Falar alguma coisa... O Fábio... Para não falar... Eu vou aguentar... Toda dia... Você dá uma palavra... Acredita? Tem duas coisas... Que eu tenho medo... É de mulher... E de justiça... Se envolver... Entendeu? Porque mulher... É bichão... O pior inimigo... Quem tem perto da gente... É a mulher da gente... O senhor sabia disso? Eu... Sim... Ganância... Basta separar dela... Isso é bíblico... Separe dela... Pra... Pra... Pra você ver... Ela procura logo... Lascar... Bota você na justiça... Bota você na dizer... Quem quer tomar o que você tem... É ganância... É ganância... Quer logo fazer... Sabe... Eu tava lendo aí... A mulher dos exércitos... Camarussã... Aquela... Se luta... Ele dá cem mil reais... Pra ela... Por mês... E ela tá querendo macho... Por quê? Ah... Meu Deus... Agora eu sei por quê... Pra você ver né... É... Porque o cara ganha bem... O cara é famoso... Aí... Tem que dar uma pensão de cem mil reais... Porra... Cem mil reais... É muito dinheiro... Cara... Cem mil reais... É muito dinheiro... É muito dinheiro... Mas... Mas o que tinha... É... Cem mil reais... Que lhe dá pra ela... E ela tá querendo mais agora... Ela entrou na justiça... Pedindo mais agora... Mas... É... 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 É o pior inimigo... É a mulher mesmo... Ó... Cem mil reais... Pô... É dinheiro... É... É... Pra mim... Que eu não tenho porra nenhuma... Eu acho que é um dinheiro e tanto... Viu... Ora sim... Ela mora nos Estados Unidos... Lá com... O artista lá... Passou ela com ele... Ah... Mas se a mulher... É... Independente... Por que que ela quer pensão? Ah... Ah... Pelo amor de Deus... A justiça sempre é favorável... Lá da mulher... Ela se eu não fui favorável... Agora nesse caso do Neymar... Que caracteriza... Ele gravou tudo... É... Gravou e ela... Porque todo mundo tava vendo ali... Que ela queria... Ela gravava atrás... Né? É... Agora esse Neymar é homem... Vem cara... Esse cara é macho... Olha... Quando apareceu o negócio de filho aí... Dele... Bá, bá, bá... Diz... Não... O meu... É meu... Né? Assumiu... Pronto... O filho dele... Tá aí... Pra onde vai... Leva o filho... O Marquezine quis... Desenvolver com ele... Agora eu falei... Não... Meu filho... É outra coisa... O meu relacionamento com você... O filho... Não tem nada a ver... O meu Marquezine... Tem um bocado de tempo... Fechou aí... Tem um bocadinho... Aí... Aí a justiça agora... Tá botando quente em cima da mulher... Que... Que... Denunciou ele... Mas ela é coitada... Coitada? É... Coitada... Não tem porra nenhuma na vida lá... Pra eu ver... Tem muita dívida... Né? Pensou que... Pensou que... O frinquedo dela era de ouro, né? Só se prender ela... Então se ela for presa... Ela vai pagar o que? Ela vai pagar nada? Não... Ela foi denunciada por... Por... É... Denunciação caluniosa... E... Falsa comunicação de crime... Sim... Ela vai pagar a multa? Não... É... Ela pode pegar até... Quatro anos de prisão... Ah... Pronto... Prisão... Tudo bem... Fui pro pagamento... Ela não tem que ter pagado nada... Coitada... Ela foi tentar aplicar, né? Pra ver se... Levar a matar... E ganhar um dinheirinho... Pra... É... Pagar apartamento... Atrasado... Faculdade atrasado... Tudo atrasado... Né? A faculdade... A faculdade... Também tem nenhum problema... É... O que que eu falei? Não... Pra... Pra se manter... E pagar a faculdade... Rapaz... Lá no FGF... Eu conheci... Deu umas... Oito... Deu um programa aí... Elas frescaram comigo... Depois da faculdade também... Um velho desse lá... Pra fazer alguma coisa... Mas... Experimenta... 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 Um... 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 Um...